Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, venho hoje assim com a pele pronta, cabelo lambido, dá licença, e vamos fazer os óleos, nós vamos usar pela primeira vez juntas, porque eu já usei algumas vezes, mas nunca contigo, né, meu amor? Essa paletinha da Bruna Tavares, que já tá inclusive saindo de linha, né? Estamos bem atrasadas com esse conteúdo no canal, e vou usar também um batom da coleção e também o Glam Lashes. Não sei nem que óleo eu vou fazer ainda, mas sei que vai dar bom, tá? Tá? No fim sempre tá, né? Então vem comigo. Meu, olha o que a maquiagem faz, né? Olha a diferença de um olho pro outro. Parece que o olho tá aberto, não tá fechado. Então vem comigo aprender a fazer esse zoninho vermelho, é bem simples, tá, gente? Eu não quis fazer nada muito complicado. Peguei o BT Velvet Brown da Bruna Tavares. Tudo aqui é da Bruna Tavares, tá, gente? Isso é meio redundante, não preciso estar te dizendo, né? Vou esfumar um pouquinho com o pincel da Macrylan. Ó, batidinhas, ó. Ele é muito, muito fácil de esfumar. A sombra pigmenta muito em cima, sabe? Fica muito bom esse combo. Que é muito simples esfumar o BT Velvet, tá? Agora, vamos se jogar nesta belezura de paleta. Pegar o pincelzinho da Lu e essa primeira cor aqui, simplesmente dando batidinhas. Porque como o BT Velvet ainda tá úmido, vou dando batidinhas pra selar. Que cor linda, se fosse só um esfumadão nessa cor, que é, tipo, entre um marrom e um vinho. Ai, muito lindo. Tá praticamente pra encher a pálpebra inteira com essa cor. Agora eu venho com outro pincelzinho da Lu e me jogo nesse vermelho mais aberto. Da metade do olho pra o início, tá? Estão vendo que eu tô gostando de trazer bem próximo a sobrancelha? Porque aí, o olho gordinho, mesmo aberto, tu consegue ver a sombra. Então, assim, estou me jogando nesse novo formato de maquiagem de olhos. E tô gostando bastante. Pincel limpinho, assim, fofinho, só pra fazer o esfumado final aqui. A transição com a pele. Agora, com esse mesmo pincel que eu apliquei a primeira sombra, eu vou vir com essa sombra bem vinho aqui da paleta. Vou intensificar um pouquinho aqui no final. Gente, eu fiquei abobada de queixo caído quando eu fiz esse olho aqui e eu fiz isso. Ó, vocês viram? Eu já tô com duas camadas de sombra. E aí, peguei esse pincelzinho e vim aqui no preto. Olha isso daqui, parece um delineador de tão preto, gente. É a terceira camada de sombra aí do pigmentor demais da conta. Tanto que eu tive que vir com o vermelho porque eu não queria tão preto ali. Eu vim com o vermelho e vim amenizando esse preto. Gente, tá. Já me comenta aqui embaixo se vocês querem duas maquiagens, tá, que eu tô afim ainda de fazer com essa paleta. Um olhão preto, que eu acho que fica show de bola, que esse preto agora me deixou muito animada. E uma maquiagem com glitter, porque eu acabei não usando glitter nessa maquiagem, porque eu queria fazer o oposto do que todo mundo faz, né? Que sou dessas. Então, eu acabei fazendo um opacão com um pouquinho só de cintilância, que é nela que nós vamos jogar agora. Mas comenta aqui embaixo se tu quer um olho preto ou se tu quer um olho com glitter, tá? Tá. Então, eu vou vir agora nesta sombrinha aqui. Ela tem bastante partícula de brilho, ela parece um pigmento que eu tenho. Linda, linda, linda. Vem aqui no comecinho do olho e faço assim, ó, todo esse contorno aqui com ela. Eu vou trazendo só a sujeirinha pra cima do vermelho. Aí, como ela é pigmentada, ela não é do tom da minha pele, vou usar ele pra deixar um pouco menos cobre, porque a sombra tem um fundinho cobre, deixa um pouco menos cobre, assim, deixar mais tom da pele mesmo. Só aqui no início, no pontinho de luz e abaixo da sobrancelha. Vou dar o acabamento agora abaixo do olho, tá? Então, eu vou de novo com a mesma sombra que eu iniciei a maquiagem. É bem sem mistério essa parte, tá, gente? Vocês andaram me pedindo bastante um tutorial desse efeito, né? Dessa parte, esse passo específico da maquiagem e já tem no canal, tá? Então, procura que eu te mostro com mais detalhes. Agora, aqui no iniciozinho, vou pegar esse vermelho mais aberto de novo. E no final, reforço com o vinho. Nessas maquiagens com pegada mais monocromática, que é bem tendência, tá? Eu tô gostando de fazer a linha d'água também, no mesmo jogo de cores. Vocês sabem que eu sou fã da linha d'água beige, mas acabei optando hoje por... Cuidem, tá, gente? Eu já fiz o teste, eu sei que eu não sou alérgica. Vou usar o BT Max Lip. Esse aqui é aquele rosa bem... bem pink, tá? Que eu não sei o nome da cor mais, porque eu botei a caixinha fora e só tenho o nome na caixinha. Mas vou usar com cuidado na minha linha d'água. Tem que cuidar, e como ele é um lápis de lábios, ele é um batom, na verdade. Ele não é feito pro olho, ele não vai ser tão sequinho, assim. Então, tem que aplicar com cuidado, tá? Agora, nós vamos pra máscara. A BT Glam Lashes é a segunda máscara da Bruna. Eu já não tenho mais, não. Acho que eu nem tenho mais. A primeira é a Wonder Lash, que é ainda das minhas máscaras favoritas da vida. Comprei a BT Glam Lashes pra testar, mas eu te confesso que eu ainda não acho que ela tá no ponto, aquele ponto bom, sabe? Ela ainda tá meio melequentinha. Ó, tanto que o fiozinho dela, consegue ver ali que tem um fiozinho pendurado? Isso ainda tá muito melequento, sabe? Ou pra mim, já que tá um pouquinho mais consistente. Mas vou usar igual pra te ver. Terminando de aplicar a segunda camada. Eu apliquei uma camada, deixei secar. E agora eu tô aplicando a segunda. Não usei Curvex nem nada, tá? Mas de qualquer forma, eu vou aplicar os cílios. E o cílio também é o da Bruna. Eu já não tenho mais a caixinha, mas eu mostrei nos stories pra vocês. Vou ver se eu deixo o nome aqui, que eu não me lembro o modelo dele agora de cabeça. Vou aplicar uma colinha da TD Paris. Também tem vídeo de como colocar cílios aqui no canal, tá? Gente, tá bem didático, bem fácil. Se tu fizer uma, duas vezes, tu vai conseguir aplicar. Vou aplicar um pouquinho nos cílios inferiores também. E agora é a hora que eu estou nervosa, porque é um batom escuro. É o batom Angelina, tá? Assim, desse jeito que tá a maquiagem, eu gosto muito. Se eu colocasse um nude aqui, seria eu descrita em maquiagem. Porque eu tô gostando muito desse olho mais avermelhado. E uma boca nude. Mas eu quero uma maquiagem monocromática. Então, vamos de Angelina. Aí eu tava com um primer labial da Lu, tá, gente? O da Lu Ferraz. Este aqui, que é novo, que é maravilhoso, que é o meu gloss preferido. Embora ele seja um primer e regenerador labial, eu uso ele como gloss e amo. Esse aplicador também tá diferente, ó. Tá diferente esse aplicador. É mais confortável pra aplicar o batom realmente. Lindo! Esse vermelho. É um vermelho bem outono, assim. Achei maravilhoso. Ele é bem uniforme, né? Ele não mancha. O batom é tão intenso que parece que ele tirou um pouco da tensão sobre o olho, né? Antes era só o olho que se destacava. Agora tá o batom destacando mais que o olho. Mas ainda assim, eu acho que não tá tão pesada essa maquiagem. Ela é monocromática, então isso dá um certo conforto quando a gente olha, sabe? Não fica uma coisa brigando com a outra. Então eu gostei demais. Fazia tempo que eu não fazia olhão e bocão. Fazia tempo que eu não usava um batom vermelho, né? Gente, esse tom de vermelho, quando eu era mais nova e comecei realmente a pegar gosto pela maquiagem, eu procurava tanto, tanto, tanto um batom nesse tom de vermelho mais fechado. E a gente só achava o vermelho arregalado, assim. Era desesperador. Mas, enfim, diz aqui embaixo se tu quer, como eu te falei antes, a maquiagem com a sombra preta e a maquiagem com os glíteres, que eu vou estar fazendo, tá, meninas? Espero que tu tenha gostado, te inspire. Mesmo que tu não tenha essa paleta, enfim, te joga nas tuas cores, nas tuas maquiagens. Nesse período que a gente tem que ficar mais resguardado em casa por causa de toda a situação super triste que tá acontecendo no nosso país. a gente tem que se distrair com alguma coisa, né? Então, eu espero ter trazido um pouco de distração pra ti, nem que por 5, 10 minutinhos, tá bom? Um super beijo, até o próximo. Te inscreve no canal e curte bastante. Tchau, tchau!